O jantar estava marcado. O cating estava pronto, as pessoas a entrar na minha casa e eu a ser arrastado na minha própria casa como um vulgar criminoso. Não, é que foi um completo fiasco. Mas qual foi o motivo? O motivo foi a inauguração da casa, como é óbvio. Não, querido. O motivo pelo qual o arrastaram dessa forma tão bárbara de sua casa num dia tão importante. Olha, eu já lhe expliquei que eu não tenho nada a ver com o incêndio da Magic. Aliás, eu nem sequer estava na empresa quando isso aconteceu. Ok? Bom, mas digam-me lá, isto aqui, tudo, é por causa do Simão Madeira, não é? Foi ele que me indicou como principal suspeito, certo? Bom, se não se importa quem aqui faz as perguntas, sou eu. Ok. Faça lá as perguntas, eu não tenho nada a esconder. Quem é o tio Patinhas? Desculpe? Quem é o tio Patinhas? É que foi detido um indivíduo suspeito de ter provocado um incêndio na fábrica da Magic. Acontece que no telemóvel dele, há várias chamadas, nessa mesma noite, para um contacto que dá pelo nome da tio Patinhas. E a senhora inspetora acha que sou eu? Estou a perguntar. Foi um incêndio da Magic. O tipo que eu contratei é um completo imbecil e deixou-se apanhar. E o meu contacto estava no telemóvel dele. Pronto, foi isso. Então, e é por isso que suspeitaram de si? O seu genro indicou-me como suspeito número um. Ai, Simão, 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 Simão. O que tu gostas de complicar as coisas, Simão. Então, mas e acha que consegue mantê-lo calado? Simão? Não, o homem que foi preso. Ah, sim, consigo. Vai-me custar um pouco caro, não é? Mas consigo. Então faça isso, porque o nosso plano tem de avançar e o caminho está a ficar demasiado estreito para o meu gosto.